A parada toda de funcionar e o nego tá pegando slab, caralho aquato, é muito por causa de você, né, Gabriel? Você começou, veio com a vontade, o Ziu te acompanhou na parada e o nego veio. Tipo, nada, tudo que tá acontecendo aí é fruto de uma coisa que você plantou bem lá atrás. É, tipo assim, plantar lá atrás mesmo, não tem como, indiscutível, Bruninho. Não, com certeza. Só que assim, eu acho que uma parada que aconteceu com o nosso movimento, assim, né, dessa nova geração, é que, tipo assim, irmão, o Bruninho, a gente vê é um ET, né, irmão? É um cara que... Muito fora de série. Muito fora de série, então, tipo, ele fazia aquilo, né, ainda mais na época... Bruninho e Guilherme. Não, sim, é, Bruninho... Não, você também, bro, nós anos, tipo assim, no choque, eu não lembro de ter te visto no início. Não, não tava, não, mas não tava. Mas, assim, as ondas que vocês pegavam na praia, entendeu? É, que eu me lembro, assim, quem começou a, né, tem muita gente que pegava a onda grande de Itacoatiara já. Sim, claro, já. Tem muita gente, tem muito, entendeu, casca grossa. Mas começou com o jet ski, mas que também nem ia muito pro choque foi Guilherme e Bruninho, na parceria que eles tiveram com o Noi, que os caras botaram o jet ski à disposição. Que maneiro da gente falar aqui também é que, pô, Juruna, os caras Rafinha já pegavam na remada muito antes, né, disso tudo. E, assim, é uma parada, assim, que eu vejo, né, até do que o Theo tava falando. Porque ver o Bruninho e o Guilherme, pô, Guilherme top 15 do mundo durante, sei lá, 10 anos, sacou? Então, ver os caras fazendo aquilo, pô, são os caras fazendo aquilo. E acho que com a gente, meio que, né, por ser moleque, assim, e tal, e, é, sabe, foi uma parada que, assim, pô, acho que eu consigo também. E, né, e eu acho que, assim, isso aí eu não lembro com quem eu tava conversando esses dias, é, até, acho que foi com o Vini, que, pô, o moleque tá disputando agora a maior onda do mundo na remada lá em Nazaré. É, ele é catarinense, né? Catarinense, eu acho que, assim, cara, pro Big Surfer, falta um pouco disso. Eu acho que tem, é, eu acho que por muito tempo seguiu no caminho contrário, de tipo, ah, não, eu pego uma onda grande porque eu sou diferenciado. Só que, pô, mas eu acho que, assim, esse diferenciado, é, o cara se tornou diferenciado porque ele, há um tempo atrás, ele tomou a primeira iniciativa de, tipo, pô, eu quero, eu consigo, eu vou trabalhar pra isso. Eu acredito muito nisso, só que, tipo, bom, tu tem que, meu irmão, ir a correr atrás, pra você conseguir, nada vai cair do céu, irmão. Acredita na parada e trabalha pra isso. É, é a fórmula do sucesso pra qualquer coisa, né? Eu ia realmente acreditar, até pra molecada, principalmente. Outro dia eu tava lá no Giló e eu fui lá pra... Giló é, pô, é um legend daqui de Niterói, o cara que, pô, iniciou muita, praticamente, sei lá, quase todos os surfistas. Ele dá aula de surf até hoje. É, eles tão com o movimento irado lá em Piratininga, né, Piratininga Surf Club. Eu fui lá dar uma palestra, onde, tipo, pô, falei assim, pra molecada, é, meu irmão, vocês têm que acreditar na parada, bro. Não tem como, não é... E, tipo, assim, cada pessoa tem sua evolução. Acho que, pô, eu vejo você muito com teu filho, assim, tu tem, tu é muito... É, tu mostra muito isso. Tipo, assim, pô, ih, vai voltar mais pra falar, pô, moleque, a hora que ele quiser, bro, ele vai surfar. E, tipo, assim, não é porque, sei lá, ele não começou a surfar agora, que, pô, daqui quando ele tiver 13, 14 anos, porque outros moleques que têm 13, 14 anos já estão quebrando, que, pô, ele não tenha chance ou, né, ou que ele não... De, tipo, se profissionalizar, bro. Cada um tem o seu tempo mesmo, assim, e também, nem que isso seja necessário, mas... É, mais falando nessa questão de tempo, assim, né, tem muita gente que, ah, o agora, assim, não, pô, vou, né, tipo assim, pô, se eu fosse ver, assim, ah, na minha idade já tem campeão mundial da parada, mas aí você vê, assim, dois, três... Eu mesmo comecei a competir, com a galera que eu competia, na minha categoria, pô, a galera surfava muito, assim, pra idade, eu era, pô, muito longe da galera. E... sei lá, demorou um tempo que eu consegui chegar meio que ali perto, assim, de fazer frente, às vezes, mas foi, pô, foi tardio também, eu não, pô, eu não me destacava com 12, 10... Desde as primeiras categorias de base, sacou, é? Pô, é, já me contaram até a história do Bruninho disso, bro, de, tipo, que ele no início, assim, ele ficou um bom tempo, assim, passava uma, duas baterias rodáveis, passava uma, duas baterias rodáveis, ficou mó tempão, assim, pô, acreditou, né, e... Chegou um ano e começou a ganhar tudo. E, assim, acho que, pô, a história, eu acho que, assim, também, é, dá até mais gosto, né, bro? Quando o cara, meu irmão, aquele... imagino contigo ainda, que na época de competição e tal, pô, Itacoa, não é um lugar que te permite estar treinando sempre, né, de manobra. É, cara, mas, assim, a minha evolução foi muito, é... tipo, eu ia surfar no Rio, pô, quatro vezes por semana, no mínimo, acordava de manhã cedo e ia pro Rio, eu não treinava Itacoatiara, eu treinava no Rio. Agora tá explicado, Tio. É, por isso que eu nunca sufei bem na região. Agora tá explicado. Não, mas é real, não dá pra você ser um surfista profissional treinando só em Itacoatiara. Você pode ser um surfista profissional de onda grande, de, pô, de slab, enfim, você pode ficar aqui. De manobra. Mas de mano, se você quer ser um competidor, você, pô, você não pode ficar em Itacoatiara. Isso aí é... É uma coisa. Nunca, né, claro. Mas é isso, eu acho que, tipo, esse... como o Guilhermin falou, mano, pô, tu vê aquilo ali, no início pode até... Eu acho que é aí que vai tá a diferença de quem, pô, vai conseguir conquistar a praia e de quem, às vezes, nem quer tanto aquilo. Porque, pô, você poderia ter visto ali e falar, pô, meu irmão, os caras tão muito além, né? E, às vezes, pensar, pô, se os caras tão assim hoje, eu vou evoluir, mas os caras também vão evoluir. É isso, vai muito também de quem tá com você e te faz acreditar na parada, né? Sim, é. Tipo, eu tenho pessoas ali, chaves, né, dentro do que eu imagino, assim, dentro da minha carreira, como surfista profissional na época, que, pô, que foram pessoas que estavam ali do meu lado e que me fizeram acreditar. Ah, um é o falecido Caio Monteiro, que, na época, pô, foi... Pô, junto com meus pais, assim, chegou junto, comecei a treinar com ele. Ele era técnico da seleção do Rio de Janeiro, assim, que viajava nos campeonatos amadores pra competir o circuito brasileiro. E... Pô, ele botou uma fé em mim e a gente começou a treinar junto. Depois eu tava fazendo parte como alternate da equipe do Rio. E aí, pô, quando eu vi, eu tava, pô, sendo peça-chave do time. Pô, a gente... Eu lembro, nessa época, que eu competi como, né, como fazendo parte mesmo da equipe. Pô, foi muito maneiro. É, a equipe do Rio foi, no final do ano, foi campeã, né? Somou mais pontos, assim, uma parada que não acontecia há um tempão. Eu não ganhei nenhum campeonato, assim, não fui, né, o cara que fez a parada, assim. Mas, pô, eu fui, fiz parte daquilo, fiz, pô, pontuei também. Foi, pô, foi muito foda. É, teve o Truta também, meus... Ah, teve uma galera, mas é isso, cara. São pessoas ali que, em determinado momento, vão te... Então, é outra parada que eu acho também muito maneiro. Às vezes, no caminho, você vê que... Pô, às vezes, pô, você... Tipo, comigo. Pô, fui pra Portugal, não conhecia ninguém. E lá existem pessoas que, meu irmão, foram cruciais pra minha carreira, brá. Tipo, por conexão mesmo, por a gente gostar da mesma parada, né? Então, tipo, isso aí também é uma parada bizarra. Vai, as coisas vão acontecendo, né, nesse meio do caminho. E, cara, eu acho que essas vivências, no final, vão ser, meu irmão, o que vai contar, brá. No final da tua vida, tu vai falar, meu irmão. Bom, eu surfei, eu fui campeão e tal, mas, pô, olha aqui, eu tenho uma família, brá. Só que, tipo, meus amigos viraram meus irmãos, é. Eu vivi parada pra caramba com isso. É, e no final não vai ser o troféu ali que vai dizer alguma coisa, né? É, não, claro que não. Vai ser só um... Pô, é um negocinho que tá pendurado ali pra te lembrar de tudo que você fez pra chegar até ali, né, não? Exatamente. Tipo, é só um símbolo mesmo da parada. E, aproveitando esse assunto aí de você acreditar na parada e fazer acontecer, é, tipo, eu acho que isso aí é o mais importante. Até parei pra falar porque, tipo assim, se você não acreditar em tu, quem vai acreditar, sacou? Tipo assim, você falou, ah, meu irmão, óbvio, é bom pra caramba você se rodear de pessoas que, meu irmão, querem que você chegue lá. É muito importante, sacou? Você muda teu clima. Mas, meu irmão, se você não acreditar em você, você próprio não acreditar em você, você não vai chegar, não adianta. Você vai ficar lutando contra si mesmo. E, pô, cara, tipo, é... Já conversei com isso, sobre isso com outras pessoas e, tipo assim, óbvio que tem muitas pessoas que, meu irmão, é, encontram barreiras no caminho, às vezes faltam oportunidade. Pô, por exemplo, eu, meu irmão, é... Eu, quando eu comecei a tirar foto de GoPro ali na Cateara, eu tirava foto deitada na areia de um caixote. Pô, quando que eu ia imaginar que eu ia fazer uma foto do John John Florence de backside no tubo em pé em pipeline, sacou? Meu irmão, o tempo todo eu só pensava, tipo, nisso. Eu só pensava eu na água em pipeline com uma caixa de tanque. Eu não tinha caixa de tanque, tipo, eu só pensava nisso. E beleza, eu não tive a dificuldade financeira, tá ali, eu tive ajuda. É, tá lá. E vão ter pessoas que, meu irmão, vão ter essa dificuldade. Mas, pô, as minhas dificuldades foram, tipo, múltiplas dificuldades, gente, tipo, assim, eu realmente consegui entrar ali, eu realmente consegui, tipo, sacou? Fazer a foto ali, fazer acontecer, talvez, pô, meu físico, meu medo, um monte de coisa que eu tinha na minha frente. Então, eu acho que, pô, o principal, sempre é você conseguir chegar em algum lugar, é você se imaginar lá. Você, meu irmão, fingir que aquilo é de verdade, mesmo que, meu irmão, que seja impossível hoje, você botar na tua cabeça, se imaginar fazendo a parada, você vai encontrar um caminho e chegar lá. Não importa, tipo, assim, a dificuldade que tu vai ter pela frente, você vai sendo guiado por esse pensamento e você vai fazer acontecer de alguma forma. E mesmo se você não conseguir, brother, você tentou, sacou? Acho que isso é o mais importante, isso vai te levar a algum lugar. Acho que é isso, tipo, assim. Pô, eu lembro que na minha época, que eu tinha um foco, assim, falou... Falou, bonito, cara. Aí, me puxou um gancho, cara. Mentaliza o que acontece. Não, mas é, cara, e existem, pô, técnicas pra isso. Sim. Porque eu lembro que a minha, meu foco principal na, pô, na minha carreira como profissional era, sei lá, entrar no super surf. Super surf, na época, era um circuito fechado, só com os, sei lá, melhores, os 40, se eu não me engano, mais melhores do Brasil, os 40 melhores do Brasil. E aí, aquilo ali, pra mim, era assim, era, sei lá, igual tava no circuito mundial. Pô, essa parada foi muito sinistra do Guilherminho. Era o WCT do Brasil. O campeonato brasileiro era muito forte na época, tinha impriminação boa, né? Então, dava pra viver disso, né? Aí, essa parada que o Guilherminho vai falar é bizarra. E aí, cara, eu lembro que o Luca falando disso, né, de mentalizar, e o caramba, meu pai, cara, ele me... Tipo, meu pai sempre trabalhou com atleta, né? Meu pai era um guru ali, né? É, sempre, sempre teve comigo. E ele, pô, falava comigo, a gente fazia uns exercícios, assim, eu tinha, pô, colado na minha, atrás da minha cama, assim, aonde eu ia, eu tinha o que eu, aonde eu queria chegar, sacou, e o que eu fiz pra chegar até ali, cara? Pô, fiz, sei lá, ginástica olímpica. Meu pai falava, eu fazia, irmão. Pô, faz ginástica olímpica, eu acho que vai ser maneiro você ter uma consciência corporal e tal, bora, ginástica olímpica. Eu, pô, eu, é, eu lembro que teve um evento da ginástica olímpica. Caralho, muito engraçado essa, pô. Não, ginástica olímpica, era só uma criançada, assim. Eu já fiz ginástica olímpica, também. Era só uma criançada, assim, aí. Guilherme de Colândola, estrela. Pô, meu irmão, já fiz ginástica olímpica e já ia, essa parada, me ajudou. Era boa, eu ia, irmão. Eu fiz ginástica olímpica também. Quem fez ginástica olímpica também, com ela. Quem fez ginástica olímpica também foi Petodário e Luquinhos. Eu vi Gustavo lá, vi teu pai lá no dia do evento, da parada, nem sei por que ele tava lá, não sei quem tava, não sei se era tua prima, não sei lá, bora. Irmão, essas paradas de pular de pedra, pular muro, sei lá, subir em árvore, ginástica olímpica. Pular muro. Pular muro. Mas é isso, cara, é você acreditar mesmo. É me joguei que não é ladrão, pô. É até... É pra sair fugindo sem pagar a conta. Ah, tá, tá, tá. É você acreditar e fazer, tipo, fazer o que tá ao teu alcance, independente de, pô, na época eu confesso que eu fiquei meio assim, tipo, caralho, ginástica olímpica, não tem... Sim, mas é isso, cara, é acreditar e fazer, eu consegui o meu objetivo. Tu vê, meu irmão, a história do Ítalo e do Gabriel, que foram os dois campeões mundiais que, pô, aqui no Brasil, o Adriano também, mas os dois, pô, meu irmão, o Ítalo lá em pipe, meu irmão, escrevendo, eu vou ser campeão mundial, eu sou o campeão mundial. É isso, né. Meu irmão, eu tenho certeza que ele, meu irmão, se imaginou diversas vezes ali, vivendo, levantando o troféu e, meu irmão, eu tenho certeza que isso ajudou ele a chegar ali, sacou? Tipo, isso daí, com certeza. Então, ó. Pô, e tem uma parada também, sim, que eu vejo, é... Meu irmão, tem dia que as paradas vão dar errada, pô. Normal, né? Acho que nada mais natural do que isso, pô. Pra tu conseguir ganhar, acertar qualquer coisa, tu vai ter que errar, irmão. Não tem como. Faz parte do processo, então, Brasileiro, também nas paradas, igual a gente tava falando, pô, várias vezes já foi pra pegar onda e não tinha onda, sei lá. É, pô, pode parecer clichê e tal, mas a real é que, pô, na porrada, assim, no erro ali é que talvez seja a situação que você vai aprender mais, bruxo. Claro, pô, com certeza, a gente aprende muito, né? A gente aprende muito. Se a gente aprendesse no amor, o mundo era lindo, pô. A gente só aprende na dor, pô. A gente só cresce com na dor. Então a gente não aprende, porque o mundo... O meu mundo é lindo. Mas você é o cara diferenciado. Você é o autoestima boy também. O meu mundo é lindo, pô. Não, o seu mundo é maravilhoso mesmo. Não tem, não tem. Incrível o mundo de Theo. Seu mundo é maravilhoso, André. Tem mais perguntas, André? O meu tá lindo hoje em dia.